Itaipava apresenta O show que é recorde de público em todo o Brasil Pablo Domingo 23 de julho na Mega Hall Eventos em Timor A partir das 18 horas tem ele Semalhada Marquinhos do Pará, Forró do Negão, Os Filhos do Raimundo Soldado e Sonho Dourado Pablo ao vivo Domingo 23 de julho na Mega Hall Eventos em Timor A partir das 18 horas Um show imperdível pra marcar sua vida Pablo, Pablo, o rei da sofrência A emoção vai tomar conta do seu coração Prepare-se para o show mais aguardado